Apareceu uma professora de saúde pública, não me lembro do país, depois eu vou procurar os dados e colocar aqui embaixo para vocês, dizendo que o óleo de coco era veneno, porque na verdade o óleo de coco ele é todo, praticamente todo saturado, 90 a 95% do óleo de coco é saturado e na cabeça dos cientistas a gordura saturada ela promove muito mal para o nosso corpo, doenças cardíacas estão relacionadas a gordura saturada, que para mim é uma bobagem. Mas vamos lá, o óleo de coco é o maior representante dos ácidos graxos de cadeia média, tá? Gordura de cadeia média, o que é isso? Gordura de cadeia média. Você tem gordura, que tem uma cadeia carbônica grande, você tem gordura, ácido graxo e gordura é a mesma coisa, gente. Ácido graxo que tem uma cadeia média e tem o ácido graxo que tem uma cadeia curta, cadeia carbônica. Emendando carbono, 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 você vai ter uma cadeia longa e uma cadeia curta. E o que significa saturado? Que cada carbono dessa cadeia tem um hidrogênio grudadinho nele, junto com ele, saturada de hidrogênio. Por isso que eles fazem os óleos hidrogenados, para tentar imitar o que a própria natureza já faz por si própria. Porque a gordura saturada, toda saturada de hidrogênio, ela dura mais tempo, ela não perde tão facilmente, não oxida tão facilmente, como as outras. Aí o que o pessoal da indústria dos óleos vegetais faz? Hidrogena eles para eles durarem mais, para eles terem um ponto de fusão um pouco mais alto, um ponto de fumaça um pouco mais alto e essa coisa toda. Mas mete hidrogênio lá, ou seja, quer remendar o que a natureza não fez. É simplesmente... Voltando para o óleo de coco. O óleo de coco é gordura, ácido graxo de cadeia média. Agora, o que acontece é que ácido graxo de cadeia média, o corpo não estoca. O corpo não estoca ácido graxo de cadeia média. O corpo estoca ácido graxo de cadeia longa, ácido palmítico, ácido esteárico e ácido oleico. Esses daí guardam aí na sua gordurinha que você tem na sua cintura, na sua barriga, aonde esteja. Mas ácido de cadeia média não é guardado. Então, quando você come ácido graxo de cadeia média, o que acontece com ele? Ele vai servir para gerar energia, ele vai servir para gerar corpos cetônicos, que o teu cérebro adora corpos cetônicos, o teu coração adora corpos cetônicos. Inclusive, hoje, esses ácidos graxos de cadeia média estão sendo usados em clínicas médicas, em procedimentos médicos para pessoas que têm doenças crônicas, principalmente no que diz respeito ao neurológico. E aí veio a professora lá do não sei de onde e disse que o óleo de coco é veneno. Só tem uma coisa que é melhor do que o óleo do coco e do que a gordura do coco. O leite materno, a gordura que compõe o leite materno, ela também é riquíssima em ácidos graxos de cadeia curta e cadeia média, principalmente de cadeia média, ácido láurico, 12 carbonos na cadeia carbonada. E aí, outro dia, eu estava vendo um estudo de uma doutorando em... Não sei se é nutrição, não me lembro. Estava vendo um estudo ali, uma monografia, na verdade, eu acho que uma tese de doutorado, ela citando alguns autores de trabalhos científicos, e lá estava dizendo que o ácido graxo de 12 carbonos, cadeia média, ácido láurico, era um dos responsáveis pelas doenças cardíacas. Aí eu pensei comigo mesmo, poxa, uma criancinha, ela só mama, ela usa só o leite materno, o ideal seria até dois anos de idade. Então, a fase, as crianças até dois anos de idade que estão usando o leite materno, eram as que deveriam ter muito mais doenças cardíacas do que os adultos, porque elas só utilizam o leite, e a maior parte do leite, da gordura do leite, é ácido láurico. É ácido láurico, 12 carbonos, cadeia média. Não faz sentido essa coisa. Está sem sentido. Aí tem gente que diz que isso engorda, a gordura do coco engorda. Não, porque o corpo não pega essa gordura e fabrica triglicerídeos com ela. Ela é usada para outros fins, não tem como estocar ácido graxo de cadeia média. Não dá para estocar. Dá para entender a loucura? A criança era para ter muito mais doenças cardiovasculares por causa desse ácido láurico? Não, é umas coisas assim que você fica meio que perplexo em ouvir os cientistas, doutorados e mais coisas e tal, falando sobre isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui, depois a gente vai falar mais sobre o óleo de coco e os procedimentos que estão sendo usados ultimamente, usando aí os triglicerídeos de cadeia média, para resolver alguns problemas crônicos, principalmente neurológicos. Se você gostou do vídeo, por favor se inscreva, dê um joinha, compartilha, assona o sininho, para a hora que eu lançar um vídeo aqui, vocês saberem em primeira mão. Tem uma playlist todinha aqui que eu estou falando sobre gordura, sobre ácidos graxos desmistificando a gordura. Ok? Um grande abraço! Um grande abraço!